Música De Iris a Bravanel, o folhetim marca a estreia do ator M.R.I.M. e Gorge Jansen na televisão Música O jovem será João, personagem principal e fundamental para Poliana, Sofia Valverde É minha primeira novela, eu só fazia comerciais É uma experiência muito boa para mim, não só de carreira, mas sim de vida, afirmou o garoto Música O João é menino muito alegre, batalhador Se tiver algum problema no caminho ele vai lá e resolve, revela Música Ele decide vir para São Paulo, porque o pai dele o maltratava muito Assim que ele chega ele começa a tocar o seu violão, para conseguir uma grana né Música A amizade dele com a Poliana vai ser muito forte, um laço muito difícil de ser quebrado, adianta o ator Música A direção de dramaturgia do SBT já deu início às gravações da próxima novela infantil do horário nobre E NTI TULADA As aventuras de Poliana Música A estreia já foi marcada, e vai mexer com a grade de programação noturna da emissora paulista Música Protagonizada por Sofia Valverde, e com Larissa Manoela no elenco, a substituta de Carinha de Anjo, vai estrear em uma quarta-feira, dia 16 de maio Música O dia da semana revela uma estratégia do canal de Silvio Santos contra a concorrência Música A ideia da direção, é bater de frente com o futebol, é, consequentemente, conquistar quem continua assistindo a TV aberta, mas não gosta desse tipo de programa Música Música